Caso Vistabela, dois detidos, um tem 13 anos de idade. Aperta o botão azul, hein, meu filho? Identificados e detidos hoje por policiais militares, dois dos acusados do violento espancamento registrado no residencial Vistabela, Zona Norte de Londrina, durante esta semana. A vítima foi Evelyn Daiane Oliveira, 31 anos, espancada com pedaços de paus, socos e pontapés na frente de várias pessoas. Com a divulgação das imagens, várias denúncias chegaram até a polícia, que localizou um adolescente de 16 anos e o maior réu confesso do crime, Rodrigo Vilas Boas, ali mesmo no residencial Vistabela. Ficamos sabendo, através de denúncias anônimas, que os autores do fato da agressão da moça que teve repercussão, eles estariam escondidos lá no Vistabela. Fomos ao local, no local citado, ele não se encontrava. Aí pegamos mais informação e dando conta que ele estava em um salão de cabeleireiro, fazendo aqueles desenhos. Inclusive o menor de idade aí está desenhando um palhaço na cabeça. Aí chegando no local, foi encontrado o maior, chamado Rodrigo Vilas Boas, que de pronto assumiu a autoria da agressão, bem como o menor. Agora, Jefferson, o que o Rodrigo Vilas Boas disse, juntamente com o menor, para praticarem aquele ato de selvageria contra a vítima, a Evelyn Daiane Oliveira, 31 anos de idade? A princípio ele alegou que ela estaria cometendo pequenos furtos no Vistabela. Mas a informação correta que nós temos é que ela foi a um local onde eles escondiam droga e achou essa droga e subtraiu para ela. Aí, diante da situação, eles pegaram ela lá e fizeram justiça. Eles acham com as próprias mãos. Agora, a gente observa e observou que várias pessoas estavam ao redor ali da Evelyn e muitos ficaram até perplexos, parados, não fizeram nada contra os dois. Isso, porque ali no Vistabela, tem, como o outro em qualquer invasão, ali é um conjunto popular e impera a lei do silêncio. Porque pessoas se denunciarem, vai sofrer em consequência. Aí, a maioria das pessoas viam a agressão, mas não intervinham para não sofrer posteriormente a agressão também. E ela foi bastante espancada, né? Ela foi bem agredida, mas o elemento que nós pegamos, ele falou que está arrependido da situação, agora vai ser entregue à autoridade competente. E esses dois rapazes, tanto o maior como o menor, já tem passagem pela polícia? O maior, ele já tem um porte ilegal de arma e o menor, semana retrasada, nós abordamos ele lá no Sim Conjunto com um simulacro. Provavelmente, ele ia efetuar um roubo, mas não deu tempo. É, Diogão, e esse maior, inclusive, é suspeito de um assassinato, viu? Ali mesmo no bairro. É bandidinho perigoso, metido a xerife lá no Vistabela, mas na hora que viu o pessoal da Rotam, tremeu na base. Na hora que viu o pessoal da Rotam, não pegou pedaço de pau para ir para cima de policial. Não é verdade? Por que que não pegou um pedaço de pau e foi bater no policial? Não é burro, né? Se faz de louco para não ser preso, mas não é burro, né? Mas, ó, muda de vida, meu irmão. Você muda de vida, meu irmão. Porque senão a vida vai mudar você. E de um jeitinho que depois não tem mais o que fazer não, viu?